Vamos começar fazendo um anel mágico. E vamos colocar dentro da alça do anel 16 pontos altos. Então, vamos fazer três correntinhas para contar com o nosso primeiro ponto. E dentro do anel, acrescentar 15 pontos altos. Terminando de fazer os 16 pontos, vamos puxar a pontinha solta para fechar o anel. Vai ficar desta forma. Vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Ou seja, no topo da terceira correntinha que fizemos no início. E para começar a segunda carreira, novamente, três correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Nessa carreira, a sequência vai ser um ponto alto e uma correntinha. Então, eu vou acrescentar mais uma correntinha. Ou então, quatro correntinhas, sendo ela um ponto alto e uma correntinha. Fazer um ponto alto no próximo ponto. Em seguida, mais uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Finalizada a carreira com um ponto baixíssimo, vamos pegar a agulha, vamos inserir aqui no primeiro espaço de corrente. Vamos puxar a linha fazendo um ponto baixíssimo para levar a linha aqui para o espaço de correntinha. Estando aqui dentro do espaço de correntinha, vamos fazer três correntinhas para ser o primeiro ponto alto da carreira. E vamos colocar mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Agora, vamos para o próximo espaço de correntinha. Também vamos colocar três pontos altos. Nessa carreira, iremos colocar três pontos altos dentro de cada espaço de correntinha da carreira anterior. Vamos seguir dessa forma até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, finalizando novamente com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto. Iremos voltar a linha no mesmo ponto onde fizemos o ponto baixíssimo e vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, em seguida, três correntinhas. Vamos saltar dois pontos da carreira de baixo e fazer um ponto baixo no seguinte. Vamos repetir isso até o final da volta. Três correntinhas, salto dois pontos, um ponto baixo. Três correntinhas, salto dois pontos, em seguida um ponto baixo. Aqui, terminando a volta com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, vou inserir a agulha na primeira alcinha aqui e vou puxar fazendo um ponto baixíssimo novamente pra levar a agulha pra dentro do espaço de correntinha. Então, vou subir três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto da carreira e vou fazer mais três pontos altos dentro dessa mesma alcinha. Completando, então, quatro pontos altos dentro dessa primeira alça. Feito os quatro pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou novamente no mesmo alcinha colocar mais quatro pontos altos. Então, ficou quatro pontos altos, uma correntinha, mais quatro pontos altos. Na próxima alcinha, vamos fazer dois pontos baixos. Feito os dois pontos baixos, na próxima, iremos fazer cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos, vamos fazer duas correntinhas e, novamente, dentro da mesma alça, mais cinco pontos altos. E a partir da próxima correntinha, vamos repetir o processo. Novamente, fazendo quatro pontos altos, uma correntinha e mais quatro pontos altos na alcinha. Dois pontos baixos, cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos na mesma alça, dois pontos baixos. Então, aqui, novamente, quatro pontos altos. Uma correntinha e mais quatro pontos altos. Vamos repetindo essa sequência até o final da volta. Finalizada a carreira com um ponto baixíssimo, em cima do primeiro ponto alto da carreira, vamos seguir com pontos baixíssimos até a primeira alcinha aqui, entre a sequência de quatro pontos altos. Então, vou pegar aqui, vou ir fazendo pontos baixíssimos... Até levar a minha linha aqui pro topo do espaço de correntinha, de uma correntinha entre os quatro pontos altos. Aqui, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou vir aqui sobre os dois pontos baixos, vou pegar no mesmo espaço que eu fiz os dois pontos baixos, e vou fazer um ponto baixo. Puxar a linha aqui por baixo, e faço um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Vou vir no espaço de duas correntinhas entre a sequência de cinco pontos altos, faço um ponto baixo. Em seguida, duas correntinhas. Volto no mesmo espaço entre a sequência de cinco pontos altos, e faço mais um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Venho aqui, onde estão os dois pontos baixos da carreira anterior, vou inserir a agulha no mesmo espaço, e fazer um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Volto aqui no espaço de uma correntinha entre a sequência de quatro pontos altos, faço um ponto baixo. E vou repetir até o final da volta. Quatro correntinhas. Finalizada a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, novamente, vamos levar a linha com um ponto baixíssimo pra dentro da primeira alcinha. E essa carreira, que é a última carreira desse square, vai funcionar da seguinte forma. Nas alças acima de quatro pontos altos, iremos fazer também quatro pontos altos. Aqui, onde temos cinco pontos altos, nessa alça também iremos fazer cinco pontos altos. Então, na primeira aqui, vamos subir as três correntinhas pra ser o primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto alto. Temos quatro pontos altos na carreira anterior, quatro pontos altos na seguinte. Vamos vir pra próxima. Temos cinco pontos altos, então, vamos fazer cinco pontos altos na seguinte alcinha. Aqui, no espaço de duas correntinhas, nessa alcinha iremos colocar seis pontos altos. Colocados seis pontos altos no espaço de duas correntinhas. Na próxima, no espaço de quatro correntinhas, temos cinco pontos altos na carreira anterior. Então, cinco pontos altos nessa próxima alcinha. Na próxima, temos quatro pontos altos na carreira anterior, então, na alça acima iremos colocar também quatro pontos altos. Na próxima, quatro pontos altos na carreira anterior, então, novamente, quatro pontos altos. Vamos seguir dessa maneira até o final da carreira anterior. Aqui, na próxima, temos cinco, então, mais cinco pontos altos. Novamente, um espaço de duas correntinhas, onde vamos colocar mais seis pontos altos. Na próxima, temos cinco pontos altos na carreira anterior, na seguinte, quatro, depois quatro novamente, cinco, seis, cinco, quatro, quatro, cinco, seis, cinco, quatro. Terminando a carreira, eu a finalizei com um ponto baixíssimo, já arrematei com a aldeia linha, o square vai ficar desta forma. Aqui. Tchau, tchau.